A gente fala de mais um reajuste no preço de gás de cozinha, aliás, é o sexto aumento desde julho, anunciado pela Petrobras. Vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Jamile Cardoso, aqui no nosso Balanço Geral. Jamile, quanto subiu o valor do gás desta vez? Olha, Alexandre, dessa vez o aumento foi de 8,9% já a partir desta terça-feira, ou seja, a partir de hoje. E a alegação da empresa é devido à alta da cotação do produto no mercado internacional. A Petrobras frisou que esses reflexos podem chegar para o consumidor dependendo do repasse que vai ser feito pelas distribuidoras e pelos revendedores. E o aumento não se aplica ao preço do gás destinado ao uso industrial e ao uso comercial. Em todo o ano, o preço médio do gás de cozinha acumula uma alta de 17,7%. Para se ter uma ideia, o valor médio do botijão, do gás de cozinha, no início do ano, lá no mês de janeiro, era de R$ 55,00. Isso na primeira semana de 2017. E agora, em dezembro, nós já estamos aí com o valor que ultrapassa a casa dos R$ 65,00. Pela nova política de preços adotada pela Petrobras em junho, o valor do gás, ele pode ser revisado todos os meses. E o que isso quer dizer? Que podem ocorrer novos reajustes daqui para frente. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral. Obrigado, Jamile Cardoso, pelas informações. Aqui na tela da RIC TV Record. O fato é que nós temos agora mais um pouco a pagar. Isso vai refletir, claro, no supermercado e em tudo que nós sabemos no dia a dia que necessitamos. O gás de cozinha é reflexo assim como também a gasolina. Seis aumentos. De julho para cá, não é mole. Então, vamos lá.